Simbora, faculdade da pinga meu parceiro Essa é a faculdade do Pinto Massim Já foi falado e tá confirmado meu parceiro Estuda não, mas bebê pinga é com nós mesmo O meu pai tá muito bravo, diz que o curso não acaba Mas eu não tô preocupado, então cedo vou voltar pra casa Na faculdade não sei quando que eu saio formado Mas na escola da pinga eu já tenho doutorado Em Campo Grande, ou Cuiabá, ou Moarana, ou Maringá Em Fernandópolis, ou Imprudente, Ribeirão Preto e Rio Preto Tô chegando minha gente, quem não vem junto é só otário Hoje a festa é do universitário Hoje a festa tá do caralho Quem manda aqui é o universitário Eu nunca passei tão bem com farra e mulher bonita Jogo truco e fumo uns trago e tomo minhas mirita A faculdade não sei quando que eu saio formado Eu só me estresso, gosto de coisa mais leve Mas no meu curso da pinga, eu nunca entro de greve Em Campo Grande, ou Cuiabá, ou Moarana, ou Maringá Em Fernandópolis, ou Imprudente, Ribeirão Preto e Rio Preto Tô chegando minha gente, quem não vem junto é só otário Hoje a festa é do universitário Hoje a festa tá do caralho Quem manda aqui é o universitário